RIDERS ON THE STONE Vem da costa leste, uma onda australiana Foto filtro de cereja, yeah Polaroid cama, o Mickey acende uma bomba O sol não é tão quente O mar não tá tão cheio de isopropanol Vem da costa leste, uma onda australiana Foto filtro de cereja, yeah Polaroid cama, o Mickey acende uma bomba O sol não tá tão quente E o mar não tá tão cheio de isopropanol Quero Suíça, Bahamas, Jato, Suriname Holandês no Tatã, fingindo ser japonesas Firmeza até então Tranquilo, natural Nada muda Fato tipo Não falta neve com certeza Batinadoras russas São strippers no natal De camisa social Lábios rasgarão a seda Sempre vou falar a mesma coisa É meu jeito Não ligo Tranquilo Normal Rompendo barreiras de estilo Tipo na vida de Santana Só que nós não é bacana E nem Luan O sonho pop Pelas ruas de Bangkok Com os mais chave de Ruanda Tissubaz em Barcelona Milk Shake Vodka Shakespeare fica em choque Mas tudo depende do ponto crucial Tô vendo o mundo desabado Meu G-Shock digital Mas tudo convence Feito alcance viral E eu tô bebendo ayahuasca Especiarias do Nepal Beat do Pant E essa porra é grit E seis efeitos dominóis São só músicas pra drift Só nego bruxo é que magia espanta E o que falta em alquimia Nós vai recompondo em gramas Cai fora no copo de barro O piloto já tá embriagado Cheiro de borracha queimando Fuga de comando é tão natural Me desculpe pelo mal entendido Só te ouvi quando grito Pensei que gostava de ver E eu insisto Camba dessa porra Vai ficar mais sinistro que o Dexter Tem um peão marítimo Roubando caneta de prata Só pra mandar esse fuder De esquerda é nocaute De direita mata Paga pra ver De resto Só me liga pro progresso Garoa fina o teto Então não me acharão Drank o west flow Melhor sabor da C J Relax keep smoke Kim só não vai roubar meu beat Que nada mainstream Sim mainstream Corpos exibem numa vitrine Dinheiro resume esse samba Enredo uns morrem de medo Outros morrem no crime Essa bala não é fina e deixa fricazoide A goça fica o studio quando vê esse morte Até parece um filme do Will Smith Desconfigurando todos robocop Furos na beca pegos no anti-doping Risada touca Neco no seca Também quero um kit vou passar no shopping Tô sem grana mano vai da merda Vivo somendo departamento Mediamente geral cai na lábia Sem novidade eu quero pagamento Apartamento pra viver igual mafia Caviar vida de marajá Meu mano trouxe ganja lá do Canadá Te asa fio vim pra desafiar Bota aquela vaca lá pra passear Vou de classe A Pronto pra mapear Nego tá juntando as sete esferas E a próxima vítima quem será? Eu que não sou to de sentinela Liga o mano Will pra te fatiar Maluqueiro sombrio like Dex Lembra que a mamãe falou pra tu escutar Tô mandando a sua orelha pro Sebex 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 Foda-se o Moto G Razer V3 Crianças cantam playboys Fazem excursão no teatro Razer V3 Nextel Orphãs de paz Dizem muito cuidado E se for menina é Frida Kahlo Ela e suas amiga é tipo clone E sem nenhum calo vai pra Disney Passei bem grata no telefone Vivei em condomínio e ter iPhone Jogar bucetar pra maconheiro Chorar solidão no próprio quarto Cortar o próprio pulso no banheiro Na horizontal pra chamar atenção Abre a boca pra ser intelectual Dinheiro pra ir lá comprar uns livros Pra ela parecer culto ilegal Status Tem Motorola V3 E ainda acorda seus braços Status Telefone toca e eu to meio tipo Que? Status Tem Motorola V3 E ainda acorda seus braços Status 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 Telefone toca Dos abençoitos dos órfãos Dos abençoitos dos órfãos Desenvolvimento dos órfãos Dois Só Fumar Ministro Ok, eles queriam drill nacional Hey, eu joguei meu Album e ganhei Yeah, Trap Eirou, Ereço Sensei Han, espanca meu bitch é karatê Han, solo e eu sou Yoshimitsu Yah, Yoshi Drift Charme no meu nismo Em Ipanema, meu trap é beatboy Se meu trap é beatboy, eu sou jiu-jitsu Me graduei, sou blue belting da Rolê De Chevette, eu sou faixa preta Treta, se tu não é o crime da letra Treta, sou creme de baunilha e umas teta CCCP, eu chego perestroica Pizza de queijo e uma vodka Prometi que nunca mais bebia quente Vou ter pra tocar Emília Paranoica Eu vou sampliar um screamo Conforme meu grave emana Acabou meu charuto cubano Fazer uma viagem pra Vana Malboro é minha magia Quero patrocínio de mana Antes era game board caller Agora sou o preto que é a mina dos boy gama Hey, ok, eles queriam drill nacional Hey, eu joguei meu all-in e ganhei Yeah, trap, hero, ira, sou zinsei Han, espanca meu bitch é karatê Han, solo e eu sou Yoshimitsu Yah, Yoshi Drift Charme no meu nismo Em Ipanema, meu trap é beatboy Se meu trap é beatboy, eu sou jiu-jitsu Ok, eles queriam drill nacional Hey, eu joguei meu all-in e ganhei Yeah, trap, hero, ira, sou zinsei Han, espanca meu bitch é karatê Han, solo e eu sou Yoshimitsu Yah, Yoshi Drift Charme no meu nismo Em Ipanema, meu trap é beatboy Se meu trap é beatboy, eu sou jiu-jitsu 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 Enquanto gritam Konoha, gakure Eu faço jiu-jitsu Tipo Hashirama Nuvem Vermelha Akatsuki To bem over power Yoshi Hamadara Enquanto gritam Konoha, gakure Putas bebe em Hennessy Cita distúrse Joga pussi Usa Gucci Fala gira Grito Paga rajada Sou John Lennon Lucy Coluga Hacker Coquim, Grã Yuzi Cansei de esperar fumador de mato Seu preto automática Chaka Zulu Nobu, Naga Odo E ninjas do lado Na régua disfarçado Meu Zé Curubu Tudo ampliado em volta da carranca Coração derrete com o vapor da sauna Eu quero algo além de um novo panorama Pra eu poder subir aumentando meu chakra Matando falsos gangsta que vem de samba Fodendo com sua vida e rindo da sua cara Quatro pontos vadias dançam na varanda Não vejo leite só enxergo o baile gaga Cê se apega em fé e acredita em karma Cis e sacrifícios caem da sacada Sua astrologia desatualizada Sou chavão com Luenz e cacendente em mala Sad boys choram sangue bebem candida na vila Chama no grau corta com serol pipa de bambu Alimentando o ódio chopp no bacana Pra te botar em coma com um chute no seu cu Eu faço juts tipo Hashirama Nuvem vermelha Akatsuki Tô bem overpower Uchi Hamadara Enquanto gritam Konohagakuri Eu faço juts tipo Hashirama Nuvem vermelha Akatsuki Tô bem overpower Uchi Hamadara Enquanto gritam Konohagakuri Eu faço juts tipo Hashirama Nuvem vermelha Akatsuki Nuvem vermelha Akatsuki Tô bem overpower Uchi Hamadara Enquanto gritam Konohagakuri Eu faço juts tipo Hashirama Nuvem vermelha Akatsuki Tô bem overpower Uchi Hamadara Enquanto gritam Konohagakuri Tchau, tchau 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 I got this Volcano 4000, but I'm kind of scared to set it off. This made I have to leave at the school now? You're so kind to accompany me, yes sir. There's something really weird about these people. I wonder if these people have mamas. You're weird, you're strange. You're so stupid. I don't like rich people. I don't like that. 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 No play of Apache. 3, 4. Suckolding. Porra. Eu e Miyuranza era tipo. Maradona, Fitch, A.S. Screaming, bela dona, eu rico Maratona de remédio Nego, 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 não fico, eu nego Esses boy é tudo lego, pesadelo Hoje eu sou o Orochimaru Novinha, vou tirar seu selo Esses tijolos é pesado e eu não faço karate Mas acerto com o cotovelo Não faço karate, mas eu corto o tijolo Ela vende uma touca, mas às vezes tô carente Marca de 32, 32, 12 Arcade é esquimo, brick, lin, dente Essas drogas me deixou doente, fazer o que? Eu não tenho lábia, nem multisilábica Eu tenho armas, corto lábios, é quente A música começa agora na real, tipo Gira, 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 estica e puxa, injeta Sarra que ela gosta, oferece, ela não nega Pilotei um jato, perdi minha visão do olho direito Eu menti muito direito, mas pode acreditar que um dia eu tomo jeito Minha mãe já não acredita que eu sou tão inteligente Vibra de carbono, vou cobrir meus dentes Miura falou A porta, se pá nem era Coreia falou Cabeça no topo, nego Como não Racionais da nova era Salve, Brau Todo respeito, mestre Jesus chorou Parte 2 A noite escuta, seis toques A noite escuta, seis toques No meu motorola Agora cê entende, não valeu de nada Tudo tem um preço, posso ver seu rosto Dessa vez não vai dar pra voltar pra casa Quando você perde a dor que vem não passa Não vou discutir sobre algo sem volta Eu não quero nada que eu não possa ter Mas se ela chegar eu vou mudar de sala Quero RX 7 Roupa automotiva Carbono nos dentes, coração de prata Sem manter segredo eu tô sempre presente Vou viver pra sempre se chegar em casa Eu não quero sangue nem pensar em nada Nem quero escrever sobre Valenciaga Devolver a minha alma eu já não sinto nada Essa dimensão já tá desalinhada Eu vou pra casa então Eu já não sinto Eu já não sinto nada Eu já não sinto nada Eu não sei do nada Eu não sei do mais Eu não sei do mais Eu não sei, eu não sei do mais Eu não sei onde eu não escuro Vai, vai Sequência que faz cheira a Firestone Ralado mas o kit é Yokohama De carro quadrado com pouco pixel Enfio o pé, eu sou o Bakihama Eu faço drift, ela me zama Vou tirar foto, explodir sua napa Se o jogo é sujeira, eu sou Dalai Lama Poeira no olho e cê não vê nada Eu vejo tudo a cidade em coma Mentiras, mano, eu não escuto nada Telefone clonado, ela me chama Cavalo sem cela, ela é lapelada Eu tenho dois galão de pura bomba Engenhando litro, fudendo a massa Se ela te amasse, não tinha como Te dava primeiro e deixava marcar Falou da minha roupa, ela achou sem nexo Sou limpa, só roupa, eu achei sem graça Eu tenho mais ódio que o Talibã Eu e meus manos te põe na mala Com pele de cobra, cobrindo o câmbio Só câmbio, desligo, cê não me acha Agora tô só esperando a hora Procurando todas as peças que faltam Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na mira da SKS, tiro seu cap, iluti o sua mala Volto pro carro, engatilho de novo Com minha vadia, contando minhas balas 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 Subarachina, sozinho no toque, descendo de subaru, altas voltas seguem a hambura 7k Snakeskin, pele de cobra tipo sangue frio, sou show em um fat filme do Jombo Sou o Jill cortando com faca, eslizando deitar na minha cama, vou passar todas as hamburais Tigre de ferro, sou strider e U, se cê triscar você vai se fuder, se nós se matar quem mata uma doer Eu nem me envolvo, meu mano eu sou coach, tava tocando playfail 5-6, eu tava procurando a peita azul Meninos de preto, meninas peladas, eu fiz ritual tipo 6-6-6 Mandei escola, new school, old school, dobro o tempo e descubro a receita Capotando um parche pra na meira, cubro meu carro de Gucci e bandeira De silenciada, pulei na sua casa, tipo Metal Gear do do estilo Na nuca gata, se você acredita bem que o sobretudo protege do frio Outer rain, minel de airtype camuflado Folha seca, as folhas queima, eu faço amaterazo De terrain, civic airtype rebaixado Da Spoon, Alpinestars, ultra raro Sozinho no tolo, descendo de Subaru Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo, descendo de Subaru Altas voltas seguem, bura 7k Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo, subarashi Sozinho no tolo Sozinho no tolo, subarashi 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Exceto E aí 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 Se der dinheiro, vou até pra TV Corto sua mão se tocar o que é meu Cinco mil milhas correndo por tal Minha espada gira ao contrário do mundo Minha lâmina onde encontra você Olha pra trás, é boneco de sol Toma cuidado onde bota seu rã Boca mole, vai morder a maçã E perder os dentes pelo senso comum Bala de prata pra opinião geral Odin, metal, Young, Peter, Von Doom Meticuloso, espectro do mal Quando passei de RX-7, Vroom Broto na sua porta de Lunar Loon Skin lá sangrenta, Razor, Quandal Lâmina brinda, meu som imortal O chão e o fete, colete, kung fu My keys come good, I'm up to my head Better not get at all The morning we close up, I'm with you Though I can't see you now We're running for good and only great But you're picked up on my wall Ainda vai Deadly I find so bad I find so bad Procurando mais uma chance Não posso explicar o vazio aqui Não tente jamais vir atrás Me procurar Porque eu vivo rápido demais Talvez minhas palavras vão machucar Seu coração frágil Não tente jamais perdoar Isso que eu falo É pra sua própria precaução Embaixo do cabelo Vemos pra balançar Seu coração frágil 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 E aí E aí Jogo , jogo , jogo , jogo . Vida com os pares de uma roda, os treinando a foto Filtro de cereja e a raporra, roi de campo E quem é meio raporra, o salão tá tão quente E o ano tá tão cheio, mas diz a prova Porque eu sou esse mal, lembra que eu sou livre Por eu desplotar que finge que seja fone Primeiro da canta, um taco e natural Pega a boca, foda de um milagre, é só piloto do trovão Enfração da luz, deixo meu rastro uma trilha de espinhos Terror sem capuz, luva de couro e de balaclava despisto o caminho Quarenta e sete fantasmas sorrindo, bem melhor pra vocês eu desistindo Faço dinheiro em milagre de tinta, sou um tapa na cara, se espera carinho Presta atenção, zero Yu-Gi-Oh, mas cinco vezes Forbidden memórias com sanzu, não construiu nada, eu tô mal no cu Só quer falar bosta na internet, Toyota Corolla, Aro 17 Espancando playboys com jiu-jitsu Sem piedade igual cobra kai, sempre trajado, capa full black Embaixo do banco eu tenho duas bomba, aperto o cinto, tomo shagun Então tiro esse sticker do Naruto e coloco a roupa de Shinigami Corretando corações na estrada, mas Eu já disse a doza, a docência, o mal predomina A não como ensina a continuar, é bem Vou acelerar, vou quebrar a luz Eu vou me mudar daqui de vez Pra algum lugar que me entenda Talvez com alguém, talvez alguém Difícil encontrar que me entenda É sempre um sacrifício sem ver Eu sei que sempre o ouro virulando Eu sei que sempre o ouro virulando Jogo Kirozen, flash pra mim, nesse ponto bom Vem de tirasteis, que paris, que paris olor Jogo Kirozen, flash pra mim, nesse ponto bom Vem de tirasteis, que paris, afeganistão Jogo Kirozen, Kirozen, Jogo Kirozen Jogo Kirozen, Kirozen, Jogo Kirozen, Jogo Kirozen Música Yeah